Hoje nós vamos estudar sobre uma sentença de morte anunciada, a crise que virá sobre o povo de Deus. Então nós já estudamos o reavivamento e reforma espiritual, que é o período da chuva temporã, estudamos sobre as três fases da sacudidura, alguém lembra quais são as três fases? Isso, desprezo pelo espírito de profecia, o que mais? Ainda na primeira fase, a introdução de falsas teorias, os ventos de doutrina. A segunda fase, o testemunho direto da testemunha fiel é verdadeira a igreja de Laodiceia. E essas duas fases são visíveis ou são espirituais? Espirituais. E a terceira fase é exatamente agora quando a gente vai estudar o decreto dominical, que a perseguição vai estar bem maciça. Enquanto isso, já vai estar caindo quem? A chuva? Ceródia, que é uma estação. E depois a gente vai entrar no alto clamor. Então o decreto e a perseguição. Pra gente entender um pouquinho sobre o decreto dominical, a gente vai ter que dar uma passadinha no estudo da besta do Apocalipse. A gente não vai estudar profundamente a besta do Apocalipse 13, mas só pra gente ter uma ideia. O Apocalipse 13, 1 fala assim. Então eu vi subir do mar uma besta que tinha quantos chifres? Dez. E sete cabeças. E sobre os seus chifres dez diademas. E sobre as suas cabeças nomes de blasfêmias. Essa besta sobe da onde? Do mar. Vamos ver em profecia o que significa mar. Lá em Apocalipse 17, 15 fala. São povos, multidões, nações e línguas. E o que é uma besta? A Lali também, ó. Tá vendo? Diz-me ainda. As águas que viste de onde se assenta prostituta são povos, multidões, nações e línguas. E uma besta fera, um animal, significa o quê? Um poder, um reino, né? Uma nação. Então agora a gente já pode interpretar e vi subir do mar uma besta. Vi subir de onde? Do meio de povos, uma? Um reino, um poder, uma nação, né? Um reino. Cabeça e chifre significa forma de governo, poder político. Nós não vamos estudar quais são as cabeças da besta nem o chifre. É só pra gente identificar quem é besta. E essa besta tem nome de blasfêmia. O que que significa blasfêmia? Segundo a Bíblia, João 10, 33 e Lucas 5, 21, fala que blasfêmia é colocar-se no lugar do próprio Deus e, segunda característica, é o quê? Dizer que pode perdoar pecados. Então são as características dessa besta, desse animal, desse poder. E essa besta fera que é essa, esse poder político, que era semelhante ao leopardo. Vocês lembram de Daniel 7? Quem é o leopardo alado? A Grécia. A Grécia. Tinha alguma característica da Grécia. Os seus pés eram como de urso. Quem é o urso? Medopérsia. E a sua boca era como do leão. Quem era o leão alado? Babilônia. Ei, vocês estão afiados em profecia, hein? E o dragão, quem é o dragão? Segundo Apocalipse 12, 9, hã? Roma. Ali na pessoa de Roma, mas a gente sabe que é Satanás. Deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então é um poder, uma nação, um reino que surgiu do meio de um continente populoso e que ela tem alguma característica da Grécia, outra da Medopérsia ou alguma outra característica de Babilônia e Satanás colocou no poder. Só que o Apocalipse 13 também fala de uma outra besta. Essa outra besta sobe da onde? Da terra. Da terra. O Apocalipse 13, 11, 18 fala. E vi subir da terra outra besta que tinha dois chifres. O que é chifre? Dois poderes. Dois poderes. Isso. Semelhantes a de um cordeiro, mas falava como o dragão. Vamos ver quem é essa besta. Seimar significa povos, multidões, nações e línguas. Terra significa lugar? Desabitado. Desabitado, deserto, desocupado, novo mundo. Quem é essa besta? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos da América. Tem esse ponto, né? Sim, é o símbolo, né? A irmã White fala no grande conflito que não há dúvida de que a besta que sobe da terra representa realmente os Estados Unidos da América. E a gente sabe que as formas de governo, né? O protestantismo, a parte religiosa, o protestantismo, mas o republicanismo, isso tem muito a ver com a característica da besta que sobe da terra. E olha o que essa besta faz. Apocalipse 13, 12, 13. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e todos os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. Então, quem é a primeira besta? Que a gente não vai ter como chegar até a característica, mas vocês já sabem. Quem é? Roma Papal. Roma Papal. Sistema Papal. E a segunda besta? E quem é que faz a terra adorar Roma Papal? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um poder civil ou é um poder religioso? Os Estados Unidos. Civil. E o papado? Religioso. Então, vocês estão vendo que é um poder civil que dá respaldo para o poder religioso. E essa besta, olha o que ela faz. E ela engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta. Dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem da besta. Que receberam a ferida da espada e que viviam. E foi lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Para que também a imagem da besta falasse. E que fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Aqui a gente vê o que? Um decreto de morte. Quem não adorar a imagem da besta será morto. O que é a imagem da besta? O que é a imagem de alguma coisa? O reflexo. Uma cópia, né? Então, uma cópia da besta é algo que parece a besta, age como a besta, só que tem um poder muito maior do que a besta. A irmã White fala o seguinte, que a imagem da besta é a união da primeira besta com a segunda besta. O que significa isso? A união da igreja com o Estado. Quando a igreja se unir com o Estado, porque hoje, gente, a igreja, alguém perguntou isso essa semana, não tem hoje força para ordenar uma perseguição. Hoje o poder religioso não tem essa potência que teve na Idade Média, na Inquisição. Mas se ela ganhar a força de um poder civil e unir, então vai conseguir a perseguição. A perseguição só vai ocorrer quando acontecer a união da igreja com o Estado. Aí vai acontecer o seguinte, os Estados Unidos vai falar como um dragão através de quê? Das suas leis. Leis terríveis que surgirão no meio do povo. E o interessante, no meio do povo de Deus, né? Que os Estados Unidos, na profecia bíblica, tem duas fases, os Estados Unidos. A primeira fase é antes de falar como um dragão. Então, ele parece o quê? Um cordeiro. Então, fala mansa quando contribuiu para o surgimento da igreja de Deus. Lembra quando os pais peregrinos no navio Mayflower chegaram, né? Hã? Os puritanos. É, também. Na realidade, eram fiéis homens de Deus que chegaram, atracaram o vindo da Europa da perseguição. Os pais peregrinos. Os pais peregrinos, né? Que a gente chama. E também os puritanos também fazem parte do povo que começou a igreja protestante nos Estados Unidos, né? E eles atracaram nesse navio e ali começou o protestantismo nesse novo mundo. Falando como um cordeiro. Mas, na fase que ela vai falar como um dragão e que vai perseguir a igreja de Deus, é quando vai dar a mão para o papado e unir a igreja com o Estado. Aí vai ter força. O papado vai ter força política. Como outrora, né? Força política para agir. Nos últimos dias, os Estados Unidos desenvolverá um papel crítico na formação da imagem da besta e o estabelecimento do seu sinal. Olha lá, os acordos políticos religiosos. E, gente, cada vez mais, né? A gente vê esses acordos políticos. A união da igreja com o Estado. E vamos continuar. Vamos ver o que a besta vai fazer. E o interessante é que tudo isso que está no Apocalipse 13, em diante, quando surge a besta da Terra, quem faz é a besta da Terra. É a besta que sobe da Terra, fazendo adorar a primeira besta. E faz com que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto o quê? Um sinal. Onde? Na mão direita e na testa. Por que é na mão ou na testa? Tá? Não é é, é ou. Vocês vão entender por quê? Alguém já achou que era é? Não. Todos sabem que é ou? Sabe por que que é ou? Ah. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, vamos explicar. Ou o nome da besta ou o número do seu nome. Olha o que fala Testemunhos para Ministros, página 206. Quando a nação pela qual Deus tem trabalhado de maneira tão maravilhosa e sobre a qual tem lançado o escudo da unipotência dos Estados Unidos, abandonar os princípios protestantes e pela sua legislação der proteção e apoio ao romanismo no limitar a liberdade religiosa, então operará Deus com o seu próprio poder em favor de seu povo, que é fiel. Que coisa tremenda, né? Mas, gente, nós devemos nos preocupar com as agendas do Papa? Tá todo mundo tão eufórico com as coisas que o Papa anda fazendo? A carta do João Paulo II, Dias Domini, falando a respeito da guarda do domingo, foi tão divulgada, saiu espalhando tudo que a igreja, todo mundo tinha uma cópia dessa carta, né? Foi em 1998. Agora estão preocupados com a agenda do atual Papa Francisco, de 14 de maio de 2020, agora, desse ano, em que ele está convocando todos os líderes religiosos, todos os líderes do mundo, mundiais, para discutir sobre educação infantil, educação da adolescência, que é chamado Pacto Global. Será que a gente tem que preocupar com isso? Por quê? O que a gente estudou? Que o decreto dominical só virá quando o povo estiver reavivado, reformado e receber o poder da chuva serode. Quando isso acontecer, o decreto virá. O decreto não virá enquanto o povo de Deus não estiver preparado. A substituição do falso pelo verdadeiro é o último ato do drama. Quando as leis dos homens foram exaltadas sobre as leis de Deus, quando os poderes desta terra tentaram obrigar os homens aguardar o primeiro dia da semana, sabemos que chegou o quê? O tempo para Deus operar. E Deus vai operar em favor do seu povo. Exatamente. Quando isso acontecer, é o tempo de Deus operar. Vocês querem ver? Tem um texto, eu não sei se eu botei nesse estudo, um texto que fala que o que aconteceu lá em Indiana, o movimento da carne santa, vocês já ouviram falar, né? Em 1900. Esse movimento que aconteceu na nossa igreja, lá teve todo tipo de coisa estranha que aconteceu nesse acampamento adventista em 1900, lá nos Estados Unidos. O pastor Haskell, amigo da irmã White, ele foi a esse acampamento, a irmã White não foi, e ele relatou a ela o que aconteceu lá. E ele viu o tipo de música que estava sendo tocada nesse acampamento. Não era o acordeon do Otacílio. Não era. Eram músicas dançantes. O livro que eles usavam para cantar com a congregação chamava Jardins de Pimenta. Imagina. E o pastor Haskell falou, eles não usam o nosso cenário. E quando começam a tocar seus instrumentos, ele fala tambor, bumbo, rebeca, ele fala de instrumentos de corda, de percussão. Como? Carrão. Carrão. É. Aí eles começam a tocar seus instrumentos, aí o povo começa a ficar agitado e ele fala, são letras sagradas em músicas dançantes. E o movimento da carne santa também dizia que Jesus não veio com a natureza de Adão depois da queda. E o pastor Haskell fala assim, e quando eu falei para eles que Jesus veio com a natureza de Adão depois da queda e não antes, eles falaram que eu estava dizendo que Jesus era um pecador. Gente, não parece que a história está se repetindo? E sabe o que a irmã White falou? Não há um fio de verdade nesse tecido que eles tecem. E ela diz, as coisas que aconteceram em Indiana se repetirão imediatamente antes do fechamento da porta da graça. Precisa ficar vendo o que o Papa está fazendo? Basta ver o tipo de música que entrou na nossa igreja. Basta ver o tipo de nova teologia que entrou na nossa igreja. Dizendo que Jesus veio com a natureza de Adão antes da queda. Igualzinho Indiana. E eles eram chamados de perfeccionistas. Aham. Eles eram chamados de perfeccionistas. Porque realmente a gente vai entender amanhã o que é o perfeccionismo. Eles falaram que já estavam com carne santa. Aí a gente vai ver isso amanhã. Gente, então, o sinal da besta será colocado na testa ou na mão? Segundo Apocalipse 13. A observância do domingo não é ainda o sinal da besta. Hoje quem guarda o domingo está recebendo o sinal da besta? Por que não? Não se tornou uma lei. Oi? Não se tornou uma lei. O mundo ainda não foi advertido. Hoje, gente, o guardador do domingo não está recebendo o sinal da besta. Só quando isso ficar muito claro no alto clamor. E não será até que saia o decreto compelindo os homens a venerarem esse falso sábado. Chegará o tempo em que esse dia será a prova. Mas esse tempo ainda não veio. Tá? Eventos finais 193. Só poderá haver duas classes. Cada participante é assinalado distintamente. Ou com o selo do Deus vivo, ou com o sinal da besta da sua imagem. Gente, vai haver em cima do muro? Não. Não. Ou você recebe o sinal da besta, ou recebe o sinal de Deus. Não tem opção. Quem não for selado com o selo do Deus vivo, automaticamente vai receber o sinal da besta. Aí a gente vai ver quem vai receber na testa e quem vai receber na mão. Não tem como. se você ficar... Só repetindo. Isso! O muro é do inimigo. E outra coisa, se você ficar com... Em cima do muro, com as pernas penduradas, com certeza vai cair pro lado errado. Não vai pra cair pro lado certo. Né, gente? Então o selo do Deus vivo só vai receber quem tiver firme. Né? E outra coisa, gente, não significa... Não é uma questão de dia de guarda apenas. É uma questão de quê? De adoração. Ou adora Deus, ou adora o inimigo de Deus. Né? Olha lá. O selo ou o sinal de Deus será colocado somente onde? Na testa ou na fronte. O Apocalipse 7 fala... Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Amanhã a gente vai estudar sobre o selamento. Na Bíblia, sinal é a mesma coisa que selo ou marca. Romanos 4, 11 fala... E recebeu o sinal da circuncisão. O selo da justiça da fé. Então sinal e selo é a mesma coisa. Vamos ver aqui, gente. O que é o selo do Deus vivo ou o sinal de Deus? Porque a gente vai ver amanhã que existem vários tipos de selo. E um dos selos é o selo do Deus vivo. E o selo do Deus vivo não é algum selo ou marca que pode ser visto. Só quem pode ver? Deus e os anjos. Deus e os anjos. Ninguém vai ver nenhuma marca externamente. O mundo evangélico fala que é código de barras. Nossa, chip. Nada a ver, né? Então, gente, olha o que ele fala. Não é nenhum sinal ou marca que pode ser visto, mas a consolidação na verdade. Tanto intelectual, onde? Na mente, como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Interessante que são os que vão estar firmados no caráter, né? Quem pode receber o selo do Deus vivo. E Ezequiel 20, 20, fala assim. Santificar os meus sábados e servirão futuro de sinal entre mim e vós para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Vai ser esse sinal que identifica Deus com o seu povo. O sábado, né? O sinal de Deus. Olha o que fala. Os inimigos da lei de Deus, desde o ministro até o menor, dentre eles, têm uma nova concepção da verdade e do dever. Demasiado tarde, veem que o sábado do quarto mandamento é o selo do Deus vivo. Então, além da verdade estar implantada dentro da nossa mente, que isso é o selo do Deus vivo, o sábado também é considerado o selo do Deus vivo. Olha lá, o sábado do quarto mandamento, ele é o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo é colocado nos que guardam conscienciosamente o sábado do Senhor. Os que querem ter o selo de Deus na testa precisam o quê? Guardar o sábado do quarto mandamento. A verdadeira observância do sábado é o sinal de lealdade a Deus. De todos os dez preceitos, só o quarto contém o selo do grande legislador, criador dos céus e da terra. Por isso, gente, que no revivamento e reforma, a reforma na guarda do sábado está incluída. Por que reforma na guarda do sábado? Porque a gente não está guardando o sábado como a gente deveria guardar. A gente está afrouxando nas extremidades. Às vezes a gente vai à igreja, a gente guarda o sábado no meio, mas o pôr do sol a gente avança no horário. E depois a gente quer terminar o sábado rápido para fazer as coisas. O que é isso? Então a gente faz comida no sábado, tem gente que come em restaurante no sábado, viaja no sábado, vê TV no sábado. Então a gente tem que aprender a como guardar verdadeiramente o sábado do Senhor. Então nós temos o sinal de Deus, que é o sábado, e o sinal da besta, que é o domingo. Agora, receber o sinal da besta na testa significa onde? Na mente, na consciência, né? Quem vai receber o sinal da besta na testa? Aqueles que acham que verdadeiramente o dia do Senhor é o domingo. Eles não sabem, muitos estão enganados pelos seus pastores de várias denominações, né? E acham que realmente o domingo é o dia do Senhor e não querem se submeter à palavra. Preferem ouvir o assim diz o pastor do que o assim diz o Senhor. Isso aqui é o mundo cristão, que vai receber o sinal da besta na testa. Mas quem vai receber na mão? Na mão, gente, mão representa o quê? Ação. Trabalho, né? Receberão na mão aqueles que sabem que devem guardar o sábado, mas por conveniência preferirão guardar o domingo, porque não vão poder comprar nem vender. Ah, eu vou deixar minha família sem a comida, sem o alimento. Ah, eu prefiro comprar do que receber o sinal. Mas sabe que o dia do Senhor é o sábado. Quem vai receber o sinal da besta na mão? Podem falar sem medo. Os adventistas que não foram reformados, não foram reavivados, caíram na sacudidura, não receberam a chuva serodia e vão receber o sinal da besta na mão. Mas esse termo aí é para ela, para a cruz de dentro, olha só. Olha que texto terrível, gente. Foi mostrada, então, uma multidão que ululava em agonia. Em suas vestes estava escrito em grandes letras, pesado foste na balança e foste achado em falta. Perguntei quem era aquela multidão, olha por que não são judeus. Aqui. O anjo disse, estes são os que já guardaram o sábado e o abandonaram. Ouviu-os clamar com grande voz, acreditamos na tua vinda. E ensinamos com ardor. Quem é que ensina com ardor a vinda de Cristo? Perguntei. E enquanto falavam, seus olhares caíam sobre suas vestes. Viam a escrita e então choravam em alta voz. Vi que eles haviam bebido de águas profundas e enlameado o resto com os pés, pisando o sábado a pés. E por isso foram pesados na balança e achados em falta. Primeiros escritos, 37. Muito triste, gente. Muito terrível. Os que, na grande crise que está perante nós, depois de receberem iluminação no tocante à lei de Deus, prosseguem desobedecendo e exaltando as leis humanas acima das de Deus, receberão o sinal da besta. Então, não importa quem seja. Adorou mais o homem do que a Deus, vai receber o sinal da besta. Como eu falei, não vai ter em cima do muro. Ao passo que uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta. E a outra, preferindo o sinal de obediência de autoridade divina, recebe o selo de Deus. Muito claro. Só duas classes. Que lado você quer ficar? Lá de Deus. Ninguém fala? Lá de Deus. Lá de Deus. Amém. Todo mundo com medo? Vamos lá, gente. Olha só. Terrível é a crise para a qual caminha o mundo. Que crise é essa? Decreto. Decreto? Vocês estão sabendo interpretar a profecia, muito bem. É o decreto. Os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livros e servos, se conformem aos costumes da igreja pela observância do falso sábado. Todos que se recusarem a conformar-se serão castigados pelas leis civis e declarar-se-á fielmente serem merecedores de mortes. Por outro lado, a lei de Deus, que ordena o dia de descanso do Criador, exige obediência e ameaça com a ira divina, ira divina? Pragas. Pragas. Todos os que transgridem os seus preceitos. Grande Conflito 604. Qual ira que você quer receber? Não tem opção. Ou recebe a ira de Deus, ou recebe a ira dos homens. Vamos receber a ira dos homens. Vai ser perseguido. E a aprovação de Deus. Ou, desobedecendo a Deus e aceitando os ditames dos homens, vamos receber a ira de Deus. Não misturada com misericórdia. Terrível. Com a lei dominical, a nível nacional, ocorre, então, a terceira e última fase da sacudidura. Essa é agora visível. Com o decreto dominical, não vai haver mais instituição. As igrejas serão fechadas. O povo de Deus estará escondido. Nesse momento, o povo... É o último momento pro povo sair das cidades. O último momento. Então, quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será peneirada por provas terríveis. E uma proporção maior do que agora podemos prever, dará ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 368. Aí vai ser o final da sacudidura, né, gente? Quem vai sobrar? Quantos grãos vão sobrar? Só os grãos que estiverem maduros, né? Estiverem preparados. Logo, o povo de Deus será aprovado por ardentes provas. E grande proporção dos que agora parecem genuínos e verdadeiros demonstra-se-á um metal vil. Ao aproximar-se a tempestade... Tempestade? Decreto dominical. Ó, gente, não é esses decretos dominicais aí que as pessoas falam, não. Ah, lá no Espírito Santo fechou o comércio. Não sei aonde, em que país fechou o comércio. Não é isso, tá? É o decreto dominical nacional e depois mundial. Essa é a tempestade que se aproxima. Uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição passando para as fileiras do adversário. E o conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Nesse tempo, o ouro será separado de vez da escória da igreja. E só que o mais triste é essa frase. Uma classe numerosa. Então poucas pessoas restarão. Amanhã a gente vai estudar sobre os 144 mil. Sobre os selados. Alguém me perguntou se o número é literal ou simbólico. Eu acho que muito mais importante do que saber se o número é literal ou simbólico é conhecer o caráter deles. Mas a gente vai dar uma passada se o número é literal ou simbólico. Quem vai responder? Vocês que vão responder. Piora a perseguição antes do fechamento da porta da graça. Inicia o tempo de angústia prévio. E será imposta a lei dominical e quem não cumprir será perseguido. É o último momento para sair para as pequenas cidades. Buscai o Senhor, vós, todos os mansos da terra que tem de posto por obra seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos. O Silverino falou sobre isso hoje, né? Escondidos no dia da ira do Senhor. Os membros da igreja serão individualmente provados. Não é por família, não é por grupo, não é o grupo do IAG, não é o grupo do MV, não é o grupo aqui e ali, não é a turma de Brasília, não é a turma de Capitólio, não, gente. Individualmente provados. Testemunho, testemunho seleto, volume 2, 164. O decreto não será imposto ao povo cegamente. Cada qual receberá esclarecimento bastante para fazer inteligentemente a sua decisão. Interessante, né? Cada um vai ser esclarecido, vai ser falado, vai ser mostrado, os textos serão mostrados. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, trace-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Os que adoram a Deus e os que adoram o diabo. Ao passo que a observância do sábado falso, né? Espúrio, em conformidade com a lei do Estado, contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus. É a guarda do verdadeiro sábado, em obediência à lei divina, uma prova de lealdade para com o Criador. Gente, então nós já vimos que não é a lei dominical que vai reavivar o povo de Deus. É o contrário. É o reavivamento e reforma, é a chuva serodia, que vai suscitar a perseguição. E as autoridades vão ver que povo é esse que está sacudindo o mundo. Que povo é esse que está virando o mundo de cabeça para baixo. Que povo é esse que está levando essa mensagem poderosa. Temos que embarrar, temos que parar. E faz a lei dominical. Vocês entenderam? Primeiro o povo vai ser despertado, para depois vir a lei dominical. Eles vão ficar desesperados. Porque isso será o quê? Essa glória do povo de Deus, do caráter de Deus, vai ser em todo o mundo. Não é aqui ou ali, vai ser em todo o mundo. A glória de Deus vai iluminar toda a terra. Louvado seja Deus, né? Então é o reavivamento e reforma que vai, e a chuva serodia, que vai suscitar a perseguição e o decreto dominical. Os dignitários da igreja e do Estado, unir-se-ão para subornar, persuadir ou forçar, tudo através de mentira, de difamação, todas as classes a honrar o domingo. E por legislação opressiva, os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem. Grande conflito 592. Todas as catástrofes que já vão começar a cair sobre a terra, a culpa vai ser de quem? Do povo de Deus. Tudo o que estiver acontecendo de ruim. Aquecimento global, a culpa é do povo de Deus. Tudo vai ser relacionado ao povo de Deus. Definam para mim o que é dignitários da igreja unidos com o Estado? A união das igrejas? A imagem da besta. Isso mesmo. A imagem da besta. O movimento dominical está agora preparando o caminho na sombra. O que é isso? As escondidas. Os poderes políticos, os poderes religiosos do mundo estão em conversas secretas para planejar. É, está bem claro agora, né? Está bem claro. Acho que estava pela palavra. É verdade. Então, gente, na sombra, só está esperando o povo de Deus. Quando o povo de Deus se manifestar no mundo, o decreto sai. Quando a América, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado, a fim de dominar as consciências e impelir os homens a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo hão de serem induzidos a imitar-lhe o exemplo. Primeiro sai aonde? Dos Estados Unidos. Tem gente querendo mudar para lá, né? Começa lá, gente. O estopinho vai ser lá. E depois vem para onde? Para os demais países. Não esqueçam que o Brasil gosta muito de imitar os Estados Unidos, né? Rapidinho a lei dominical vai chegar aqui. Vai ser muito rápido. O povo de Deus será acusado das calamidades que estarão caindo já no tempo de angústia prévio. Olha só. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do domingo e que este pecado acarretou as calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. E vão falar. És tu o perturbador de Israel? As calamidades estão caindo por causa dos perturbadores de Israel. Tudo que vai acontecer de mal no mundo, de quem vai ser a culpa? Do fiel povo de Deus. O perturbador de Israel, né? Satanás dá a sua interpretação aos eventos. E os homens pensam, como ele quer que o façam, que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do domingo. E vai perseguir o povo que não está aguardando o domingo, para aplacar a ira de Deus. Igualzinho como eles faziam com os deuses do paganismo, né? Tencionando a placar a ira de Deus, que são as pragas. Esses homens, só que as gotinhas das pragas, né? No tempo de augusta prévio. Esses homens influentes fazem leis impondo a observância do domingo. Esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção, que rapidamente se alastra, é atribuído, atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical. E que é a imposição da observância, a observância do domingo. Eventos finais do 129. Gente, a terra vai estar num caos tão terrível, que a irmã White não suportou ver. Quando o Espírito Santo se retirar da terra, na verdade se retirar dos ímpios, né? O mundo vai estar numa comoção, numa terrível crise que o profeta não conseguiu contemplar. Outros profetas, assim como a irmã White, né? A profetisa do Senhor, não conseguiu contemplar. E nem é nas pragas ainda. E nem é nas pragas ainda. O tempo de angústia prévio. Imagina nas pragas. Como vai ser? Os dirigentes do movimento em favor do domingo podem advogar reformas de que o povo necessita. Princípios em harmonia com a Bíblia. Contudo, enquanto houver com eles uma exigência contrária à lei de Deus, seus servos não poderão se unir a eles. Coisa alguma pode justificar que se ponha de parte os mandamentos de Deus, substituindo-os por preceitos de homens. Grande Conflito 587. Então, gente, eles vão advogar reformas pra ter a paz no mundo. Quem não quer ter a paz no mundo? Só que o que a gente viu? Não pode haver paz no meio do erro. Nem paz em meio à apostasia. A paz só poderia existir em meio à verdade. Como eles não vão aceitar a verdade? Então, o poder que acompanha a mensagem apenas enfurecerá os que a ela se opõem. O clero. Quem é o clero? Líderes religiosos, né? Líderes. Empregará os esforços quase sobre-humanos para excluir a luz. Reciosos de que ilumine seus rebanhos. E os rebanhos abrem os olhos e sigam o alto clamor. Então, eles vão ficar simplesmente desesperados. Ao tornar, tornar-se o movimento em prol da imposição do domingo mais audaz e decidido, invocar-se-á a lei contra os observadores do mandamento de Deus. Por quê, gente? Por que que é contra um povo específico? Porque é isso daí que ele está irado. Exatamente. Satanás está irado com ele. Por quê? Porque eles estão dando o alto clamor. Eles estão pregando. Eles estão sacudindo o mundo. Eles estão virando a cabeça do mundo. Eles estão refutando as acusações de Satanás, né? Dando essa mensagem poderosíssima. Para a sabedoria humana, tudo isso parece agora impossível. Mas ao ser retirado dos homens, o Espírito de Deus, o qual tem o poder de reprimi-los... Gente, o mundo está mal? Está. Mas olha que a mão refreadora do Espírito Santo ainda está sobre a terra. Imagina quando a mão refreadora do Espírito Santo se retirar da terra. E olha o que vai acontecer. O qual o poder do Espírito Santo tem poder de reprimi-los ao ficarem eles sob o governo de Satanás que odeia os preceitos divinos onde acontecer coisas estranhas. Quando o temor e o amor de Deus são removidos, o coração pode tornar-se muito cruel. Grande Conflito 608. Gente, quando aconteceu, no ano 70, a destruição de Jerusalém pelo general Tito, vocês lembram dessa história, né? O general romano Tito invadiu Jerusalém. Testemunhos para a Igreja, volume 1, a irmã White fala... Perdão. O Grande Conflito. É porque eu estou com testemunhos na igreja na mente. O Grande Conflito, capítulo 1, fala o seguinte... Que os soldados estavam tão irados querendo destruir Jerusalém, matar, trucidar. Tão possuídos pelo demônio que até o Tito mandou eles pararem. Para! Não! Não coloquem fogo no templo! Para! O Tito segurou, ele não aguentou ver. E eles foram irados e botaram fogo no templo. Os homens comiam seus próprios filhos. As mulheres cozinhavam seus filhos na panela. Que coisa terrível! A irmã White fala aqui... Milhões pereceram naquele dia. E ela é um tipo do que vai acontecer. É uma palha da sombra. Uma palha da sombra. No fim dos tempos, né? Quando os homens estarão irados, movidos por Satanás para destruir e matar. Gente, antes do fechamento da porta da graça, muitos filhos de Deus vão sucumbir diante da perseguição e vão morrer. Como mártires. Vai haver muita gente que vai morrer. Serão ameaçados com multas e prisão. Alguns se oferecerão posições de influência e outras recompensas e vantagens como o engodo para renunciarem à sua fé. Mas a sua perseverante resposta será mostrai-nos pela palavra de Deus o nosso erro. Onde a gente está errado? Mostra! Mas eles não querem nem ouvir, né? Não vão querer nem saber. Grande Conflito 607. A lei dominical, então, é uma reação consequente ao derramamento da chuva serodia. O poder do Espírito Santo nos filhos de Deus provoca o decreto dominical. aí, gente, vem o que a gente vai estudar amanhã. O auge do alto clamor. A última chamada. A última. Milhares da hora undécima verão e reconhecerão a verdade. Essas conversões, a verdade, operar-seão com uma rapidez surpreendente para a igreja. E unicamente o nome de Deus será glorificado. Porque aí sai o decreto, aí é a hora de chamar o povo de fora para decidir. Ou você recebe o sinal da besta ou recebe o sinal de Deus. Então, é o último chamado. É a última chance. E virão. Mas olha só, gente. Quando sair a lei dominical e o joio for finalmente separado do trigo, que é a última fase da sacudidura, a gente vai ver que a lei dominical terá quatro fases. Olha só. Guardem bem essas fases. A primeira fase é uma fase econômica. Em que vai haver fechamento do comércio aos domingos. Vai começar assim. Em todo o mundo. Começa nos Estados Unidos e depois em todo o mundo. Depois vem a questão religiosa. Em que todos devem frequentar a igreja no domingo. É obrigatório frequentar a igreja no domingo e fechando o comércio. Na terceira fase, o domingo e o sábado vão entrar em questionamento. Em que vai se proibir a guarda do sábado. Essas três primeiras fases vão acontecer antes do fechamento da porta da graça. E a quarta fase, que é a imposição do domingo, e o decreto de morte, o decreto de morte vai se cumprir? Não. Não. Por quê? O decreto de morte vai acontecer depois do fechamento da porta da graça. E o povo de Deus já vai estar selado, né? Então, quem não guardar o domingo? Assim vai ser. Paulatinamente, um crescendo. Então, durante o decreto vai ocorrer o tempo de angústia prévio. São as últimas horas do tempo da graça. Confusão política, econômica, violência no mundo, matança, atrocidade, desagregação da família, a perseguição do povo de Deus piora, mas ele nos guardará. Amém. Olha como vai ser a perseguição, gente. Estendendo-se a controvérsia a novos campos e sendo a atenção do povo chamada para a lei de Deus calcada a pés, Satanás entrará em ação. O poder que acompanha a mensagem apenas enfurecerá os que a ele se opõem. O clero, que nós já vimos quem é, empregará esforços quase sobre-humanos para excluir a luz receosa de que ilumine seus rebanhos. Por todos os meios a seu alcance for saciar, por evitar todo o estudo desses assuntos vitais. O que eles vão falar? Não estude com eles. Não estude com eles. A igreja apelará para o braço forte do poder civil. Qual o nome disso? Imposição, agência. União da Igreja com o Estado. A imagem da besta. E nessa obra unir-se-ão romanistas e protestantes ao tornar-se o movimento em prol da imposição do domingo mais audaz e decidido invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos. Serão ameaçados com multas, prisão e alguns se oferecerão posições de influência e outras recompensas e vantagens como engodo para renunciar à sua fé. Vamos em verdade média, né? eram oferecidas vantagens para renunciar à fé. Olha, eu achava que deveria ser antes, na minha mente era antes, mas ele aparece depois do fechamento da porta da graça. É depois, depois, a gente vai estudar no fechamento da porta da graça. Não, não, o inimigo personificando a Cristo. É, personificando. Ali, gente, aí a perseguição interna, aqueles que vão nos entregar nas mãos do papado. E por aquele tempo, a classe dos superficiais conservadores, cuja influência tem retardado decididamente o progresso da obra, renunciam à fé e tomará sua posição com os francos inimigos dela, para os quais havia muito tendinha, tendiam suas simpatias. Esses apóstatas hão de manifestar, então, a mais a ser inimizade, fazendo tudo quanto tiver ao seu alcance para opribir e fazer mal a quem? A seus antigos irmãos e excitar indignação contra eles. Esse tempo se acha quando? Justamente diante de nós. Misericórdia. Homens de talentos e maneiras agradáveis que se haviam regozijado com a verdade, empregam sua capacidade em enganar e transviar as almas, tornam-se piores inimigos dos seus antigos irmãos. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, esses apóstatas serão os mais ativos agentes de quem? De Satanás, para representá-los falsamente e os acusar e por meios de falsos boatos e insinuações incitar os governantes contra eles. Grande Conflicto 608. Hoje, aqueles que estão difamando o povo de Deus, inventando calúnias, já estão treinando para ser os acusadores de povo de Deus quando o decreto dominical sair. É só um treinamento. Que haja arrependimento, gente. Está amadurecendo para o mal. Olha o que ela fala. Eventos finais 136. Temo muito mais a temer os de dentro do que os de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Triste essa revelação. Os membros da igreja serão individualmente provados. Serão colocados em circunstâncias em que se verão forçados a dar testemunho da verdade. Muitos serão chamados a falar diante de consciência, tribunais de justiça, talvez separadamente sozinhos. Olha como o povo de Deus vai passar. A experiência que os havia ajudado nessa emergência negligenciaram obter e a sua alma se acha opressa de remorsos pelas oportunidades desperdiçadas e os privilégios que negligenciaram. Testemunho 5, 463. Por isso, gente, prepara-te, a Israel para encontrares com o teu Deus. Esse é o lema, né? Vamos nos firmar porque uma crise tremenda está diante de nós. E quando a gente estiver firme na verdade, o decreto virá. Amanhã a gente vai estudar sobre o alto clamor, sobre o selamento dos 144 mil e depois sobre o fechamento da porta da graça. Tchau. Tchau. Obrigado.